Que felicidade! Aqui ó, o que tá escrito aqui, não tem Mundial e não vão continuar com o Mundial. Na verdade o Atlético Paranaense arrebentou com o jogo, deitou e rolou. Filipão, que coisa hein, chegou a 2 a 0. Gol do Terence, desespero do Abel Ferreira. Não vão pro Mundial em fevereiro hein, não vai conseguir ser campeão do mundo. E aí o Atlético Paranaense disputa a final com o Flamengo em Guayaquil. Rapaz do céu. Vou falar o que eu preciso, o orgasmo, ele é múltiplo. Sabe tipo você gozar uma vez, gozar duas, gozar três, gozar quatro, gozar cinco vezes ao mesmo tempo? É o meu sentimento nesse momento.